A entrevista com o treinador Argel Fux, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, por meritocracia, o Walter será titular na segunda contra o Criciúma? Você pode adiantar quem sairá jogando? Bom, Jorge, a escalação a gente vai colocar 45 minutos antes de começar o jogo. Nós trabalhamos a semana inteira, eu já tenho uma equipe na cabeça. Nós também não podemos dar arma ao adversário. O adversário é um adversário que tem qualidade, o adversário é líder do campeonato, o adversário ainda não perdeu dentro da competição. Então, o que eu posso adiantar é que a gente vai colocar o que a gente tem de melhor, Jorge, dentro do campo. E o nosso time joga para frente, o nosso time não vai jogar pelo empate. Nós temos aí três vitórias e três derrotas, nós não jogamos para empatar. Porque empatar não vai mudar muita coisa. Você empata o jogo, você empata duas partidas, você faz dois pontos. É melhor você ganhar uma e perder a outra, que você faz três pontos e você tem uma vitória a mais. Então, dentro do campeonato, o primeiro critério é o número de pontos. O segundo é o número de vitórias. E o terceiro é o saldo de gol. Então, a gente vai ter a nossa forma de trabalhar. E a escalação, sim, vai sair 45 minutos antes. Agora, claro que desde segunda-feira, eu já tenho uma equipe na minha cabeça, uma estratégia montada. Nós trabalhamos durante essa semana. Então, momentos antes do jogo, a gente vai colocar a escalação ideal. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Argel, no jogo contra o Oeste, você vem de duas derrotas seguidas, portanto, pressionado pelo resultado. Agora, vem de outra derrota e de novo pressionado. Inclusive, com parte da torcida já questionando o seu trabalho. Como é para você, como treinador, conviver com essa pressão de a cada jogo ter que vencer para trabalhar com mais tranquilidade? Bom, para mim, não muda nada. O treinador sempre é interino e ele sempre está pressionado. Então, é uma coisa normal. Eu tinha pressão no Internacional, no Figueirense, no Vitória da Bahia, no Curitiba. Então, é Marcos, né? Marcos. Então, isso é uma coisa normal do treinador. Eu não me preocupo com isso. Eu procuro fazer o meu trabalho da melhor forma. Se eu já cheguei pressionado aqui no Botafogo, quando nós assumimos o Botafogo na lanterna do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, nós assumimos o clube na lanterna, sem ganhar uma partida, sendo a pior defesa do campeonato. Então, eu tenho tranquilidade. Eu tenho convicção no meu trabalho. Eu procuro fazer o melhor. Nós temos 50% de aproveitamento. Se nós continuarmos com esse 50% de aproveitamento, acredito eu, que a gente consegue entrar no G4, pela dificuldade que é, pelo equilíbrio que é o grupo que nós temos. Então, nós temos que buscar a recuperação. Então, nem mais pressionado, nem menos pressionado. Nós temos um jogo importantíssimo em casa, contra um adversário difícil, o líder do campeonato, é o clube que não perdeu, o time que não perdeu ainda, o time a ser batido. E nós precisamos buscar a recuperação. O que me deixa um pouco chateado, um pouco triste, foi nós ter perdido o jogo para o Novo Horizontino da maneira que foi. É você tomar o gol no último minuto. Então, a causalidade de você empatar ou não, isso faz parte do jogo. Agora, nossa equipe joga para frente. Nós não jogamos para empatar, nós jogamos para buscar o resultado, até porque o resultado da vitória sempre é mais importante que o empate. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Argel, você acredita que pelo fato de o Criciúma ser o líder da chave, esse será o jogo mais difícil para o Botafogo em casa, até aqui? Olha, João, todo jogo é difícil. O adversário tem qualidade, o adversário vem bem, o adversário não perdeu ainda, o adversário tem qualidade. Só eu trabalhei três vezes no Criciúma. Eu trabalhei em 2010 no Criciúma, nós subimos o time da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2013, eu trabalhei no Criciúma, o Criciúma é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. E nós salvamos o Criciúma com uma rodada de antecedência, frente ao jogo contra o São Paulo. Ainda jogava o Rogério Senna no São Paulo, o Kaká, o Luiz Fabiano, o treinador era o Muricy. E em 2018, eu também trabalhei no Criciúma, o Criciúma era a lanterna do Campeonato Catarinense. Com um risco muito forte de cair, a gente conseguiu a permanência no Campeonato Catarinense. E ainda quase classificamos. Então, por si, é um jogo difícil. É um jogo que, independente de quem é, e se tratando do líder, sempre é difícil. O líder tem qualidade, o adversário tem qualidade, está ponteando o campeonato, vem bem na competição. E cabe a nós buscar a nossa recuperação. E é isso que a gente vai fazer. Vai trabalhar com humildade, com seriedade, sabendo que é difícil o jogo. Não mais difícil, menos difícil do que foi contra o Oeste, do que foi contra o São José, do que foi contra o Paraná lá. A gente vê um equilíbrio muito grande no campeonato. Ninguém imaginava que o Mirassol ia lá e ia perder para o São José. Falavam que o São José não tinha qualidade, que o Paraná não tinha qualidade. Eu vejo diferente. Eu vejo um campeonato muito equilibrado, muito difícil. Todas as equipes aí é 1x0, é 2x1. Um ou outro resultado que foge um pouco desse score. Então, nós temos que tratar sempre o próximo jogo, é o jogo mais importante. E esse mais ainda. Por quê? Porque a gente acabou perdendo um jogo, que na minha opinião não merecia, lá contra o Novo Horizontino, no último minuto do jogo. E agora a gente tem que buscar a recuperação dentro de casa, independente de quem é o adversário. Nós respeitamos muito o Criciúma, nós respeitamos o momento do Criciúma. Agora nós jogamos dentro da nossa casa e nós precisamos buscar o resultado e chegar naquela pontuação que a gente entende que é uma pontuação aceitável, de você acabar o primeiro turno com 15 pontos e 5 vitórias. Então, nós temos três jogos, nós temos dois em casa, nós temos um fora e nós precisamos mais do que nunca desse resultado. Agora, tem que ser com calma, com tranquilidade, com equilíbrio. E em cima disso, conseguir o resultado positivo, que é a vitória. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, em relação à zaga, como você analisa a situação de estar jogando com o Diego Guerra e o Ian Vitor? Devido às contusões, o clube necessita da contratação de um zagueiro? Nesse momento, eu estou muito satisfeito com os dois. O Guerra está jogando muito bem, o Via está bem. Tivemos uma prova de fogo lá no jogo contra o Novo Horizontino e os dois foram muito bem. É oportunidade para eles. Eu volto a dizer, as pessoas falam em contratação, falam em jogador, as pessoas não entendem que nós temos uma plataforma financeira para ser cumprido. Gostaria de ter jogador aqui de 100 mil reais, de 50 mil reais, nós não temos. Longe disso. Então, nós temos um orçamento que é muito parecido com os outros, não deve nada para os outros o nosso orçamento. A nossa condição de trabalho é boa, a estrutura é muito boa, a condição que o clube dá. Agora, nós estamos na Série C, que é um campeonato que não traz nada para o clube em termos de receita. A Série B, para você jogar, você ganha 7 milhões. O Campeonato Paulista, para você jogar, você ganha 7 milhões. Então, o torcedor e a imprensa têm que entender isso. Nós temos um orçamento a ser cumprido. As pessoas esquecem, no Campeonato Paulista nós não contratamos ninguém. E nós demos a volta no campeonato com o que nós tínhamos. Agora, nós contratamos alguns jogadores pontuais dentro do que o clube pode pagar. Então, ninguém vai dar o passo aqui maior que a perna. Eu não vou exigir uma coisa que o clube não pode cumprir. Agora, é obrigação minha, o nosso orçamento está igual os outros. Está igual o do Criciúma, por exemplo, que é o nosso adversário de segunda-feira. Está igual o do Mirasol? Está igual o do Tuano? Então, em cima disso, nós precisamos, sim. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós precisamos dar uma resposta, nós precisamos fazer o dever de casa. E volto a dizer, nós precisamos nos recuperarmos dessa última derrota, que foi uma derrota dolorida, principalmente se tratando de tomar o gol no último minuto, da maneira que nós abordamos o jogo, quanto a um adversário de muita qualidade, que é o Novo Horizontino, que também investe, que já vem com o treinador há dois anos junto, que também tem estrutura, também tem condição. E é um clássico do futebol paulista. Eles fizeram prevalecer o fator campo. Nós precisamos agora, na segunda-feira, fazer prevalecer o fator campo. Quanto a um adversário de qualidade, um adversário que é o líder, um adversário que não perdeu ainda. Então, cabe a nós, equipe, jogadores, comissão técnica, treinador, fazer uma grande partida e, em cima disso, buscar o resultado. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Agel, você enfrenta não somente um líder, mas uma equipe que não perde há oito jogos e que nesse período levou apenas três gols e está entre os melhores também na Copa do Brasil. Vencer um adversário deste porte requer um estilo de jogo especial? Você trabalhou alguma mudança que possa surpreender o Cristiano e fazer o que ninguém consegue desde abril? Olha, Rafael, o que nós precisamos é ganhar o jogo. E só tem uma forma de você ganhar o jogo. Você ter uma estratégia, você ter um esquema de jogo, você ter variações. E isso a gente vai ter. Então, é um adversário de qualidade, sem dúvida nenhuma. Você já citou aí todas as qualidades do adversário. Mas eu gosto desse tipo de desafio. Então, a gente gosta de jogar jogo grande. A gente gosta de jogar jogo dessa importância. A gente espera fazer um grande jogo. A gente espera prevalecer o fator casa, que é importantíssimo, num campeonato equilibradíssimo, como é. E é só você ver a última rodada aí. O Ituano venceu no finalzinho. O Figueirense por 1 a 0. Os 40 do segundo tempo. O São José, que não tinha ganhado uma partida no campeonato ainda. Foi lá e ganhou do Mirasol, de virada. Então, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato. Quem está no campeonato brasileiro e sabe da dificuldade, e sabe que o campeonato é equilibrado. Então, nós precisamos recuperar, fazer o nosso dever de casa, independente. O jogo não vai ser mais difícil ou menos difícil do que foi quanto o São José, quanto o Paraná, quanto o próprio Oeste. O jogo é difícil. Ainda mais se tratando do líder, do invicto. Então, nós precisamos, nós trabalhamos essa semana, temos uma estratégia definida, temos os jogadores disponíveis, nós vamos colocar o que nós temos de melhor no momento. Em cima disso, temos uma forma de jogar. Nosso time joga pela vitória, não joga pelo empate. É só você ver, nós temos seis jogos, é três vitórias e três empates. Três vitórias e três derrotas. Sempre o empate, para mim, não interessa muito. Porque é mais fácil você ganhar uma partida e perder outra, do que você empatar duas. Você faz três pontos, em vez de fazer dois, você tem uma vitória a mais, que é o que importa. O primeiro é o número de pontos, depois é o número de vitórias. Então, é um jogo importante, um desafio gostoso, um jogo grande, um adversário de qualidade. E nós precisamos fazer o dever de casa. Por quê? Porque no segundo turno, nós vamos lá enfrentar o Criciúma. E se já é difícil você jogar com o Criciúma aqui, imagina você jogar lá. Lá contra o Criciúma, lá contra o Novo Horizontino, lá contra o São José, lá contra o Paraná, lá contra o Ituano, lá contra o Oeste. Então, essa é a dificuldade do campeonato. A última pergunta agora, professor. Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, gostaria que você falasse sobre a situação dos jogadores que estavam tratando no departamento médico? Fabão, Ariel e Luqueta voltam nesse jogo contra o Criciúma? Voltam os três como titulares? E como você explica a queda de rendimento do Neto Pessoa, que tem participado muito pouco das partidas e não marca um gol desde a segunda rodada? Olha, veja bem, sobre os atletas machucados, eu não sou médico. Com todo respeito, como é o nome do rapaz aí? Luiz. Eu não sou médico, eu sou treinador. Então, quem tem que se pronunciar sobre lesão, sobre alguma coisa desse tipo, no departamento médico. Aliás, temos um belo departamento médico aí. Então, eles vão passar para vocês as informações dos atletas. Nós contamos com os jogadores 120%. Não pode estar a meio pau. A gente brinca no futebol que no futebol até bombeiro morre. E é verdade, no futebol você tem que estar a 120% da condição física, da condição tática. Se tiver uma dor, alguma coisa, não dá para ir. Porque você perde uma substituição, você perde uma lesão, você perde a estratégia. Então, nós colocamos os jogadores sempre em perfeitas condições, física, técnica e táticas. Sobre o Neto. O Neto é um jogador importante para a gente. Ele nos ajudou muito e tem nos ajudado muito. Nos ajudou no Campeonato Paulista. Nos ajudou agora no Brasileiro e continua nos ajudando. É um jogador importante. Eu entendo que as pessoas têm a figura do centroavante, que ele tem que fazer o gol, que ele tem que definir a partida. E essa responsabilidade não pode ser só do centroavante. Tem que ser do ataque todo. Dos meias, dos pontas. A gente joga em uma formação 4-2-3-1. Nós jogamos praticamente com três atacantes e um meio atacante. Então, essa é a responsabilidade também de todos. Acredito e tenho a humildade de reconhecer que o nosso time precisa fazer mais gols, sim. Acredito. Só que nós temos que entender que é um time jovem ainda, um time novo que está se incorporando. O Xuxa, por exemplo, tem cinco, seis jogos apenas com a camisa do Botafogo. O Ariel está chegando agora. O próprio Bruno Michel tem dois ou três jogos, que a camisa do Botafogo é muito pouco. O Guerra está chegando agora. O Ian está chegando agora, está começando a jogar agora. O próprio Caetano está entrando no time agora. O Diogo até jogou no Campeonato Paulista. Então, nós temos o Paraíba, que está chegando agora, que acabou fazendo gol. Nós temos o próprio Walter, que está chegando agora, que vai ter a sua oportunidade, como o Paraíba vai ter, como o Rafael Marques vai ter, como o Edgar vai ter. Então, nós temos que dar oportunidade a esses jogadores. Então, aqui a gente não escala o jogador por nome, ou por fama, ou por sucesso, ou por ser mais conhecido. Nós temos um time homogêneo, nós temos um time experiente, com jogadores jovens, que estão buscando o seu espaço. Daqui a pouco o Dudu já vai estar à nossa disposição. E isso é um grande reforço. O Dudu é um jogador importantíssimo. Eu acredito que mais uns 15 dias, ele já deve estar incorporado com a gente. Então, acho que nós temos que ter calma, ter tranquilidade, e não centralizar só num jogador. A responsabilidade não é só do neto. A responsabilidade é de todos. Quando ganha, não é só o neto que ganha. Quando ganha, é o time inteiro que ganha. É os jogadores, é a comissão técnico. Quando perde, quando perde é a responsabilidade do treinador. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu vou dar sempre a cara a bater, porque é a minha responsabilidade. E eu procuro dentro do merecimento, dentro de uma seriedade, dentro de um trabalho que a gente faz durante a semana, de colocar os melhores. E um campeonato brasileiro desgastante como é esse, com viagens, com jogos, com lesão, com suspensão. Todo mundo tem problema de lesão. Nós tivemos um problema aqui com o Matheus, que vai ficar aí oito meses parado. Mas o Novo Horizontino perdeu o Paulinho também com a mesma lesão oito meses. Então, são coisas que acontecem. São percalços dentro da competição. Então, nós temos que ter o discernimento e colocar os melhores no momento. Os que estão mais inteiros, os que estão melhores no momento. E eu sou justo com eles, eles sabem disso. Aqui não tem filho do Argel, todos são filhos do Argel. Essa é a grande verdade. E é dessa forma que a gente trabalha. Eu sempre trabalhei dessa forma. E eu não vejo o futebol sendo tratado de outra forma. Então, nós precisamos sim fazer mais gols. Nós precisamos sim buscar uma recuperação nesse jogo. E é isso que a gente vai fazer. Vai trabalhar com seriedade, com humildade. Trabalhamos a semana inteira. E temos um jogo muito difícil na segunda. Ah, mas ele é mais difícil com o Oeste? Não. Ele vale mais dos três pontos que o Oeste? Não. Ele vale mais três pontos do que o São José, do que o Paraná, do que o Mirassol, do que o Ipiranga? Não. Ele vale os mesmos três pontos. Então, nós precisamos é fazer o dever de casa. Se é difícil jogar aqui, nós temos que criar um ambiente, mobilizar todo mundo. Foi isso que a gente fez durante a semana, trabalhou para caramba. Para chegar e fazer o dever de casa na segunda-feira. Por quê? Porque no segundo turno nós vamos lá na casa do Cristiúma. E vai ser difícil. Podemos ganhar lá? Claro que sim. No futebol, tudo pode acontecer. Podemos nós ir lá ganhar do Paraná, como a gente foi e ganhou? Pode. Então, a gente sabe da dificuldade. O campeonato é um campeonato muito equilibrado. A partir do momento que acabar o primeiro turno da competição, aí você consegue já ver cinco, seis equipes, sete equipes brigando por quatro vagas. Nós precisamos acabar a última rodada do campeonato no G4. Esse é o nosso objetivo. E aí depois sonhar um acesso. E aí E aí